Olá, muito boa noite pra você ligado aqui na TV Sorocaba SBT. Sabadão, hoje é dia de acesso, tem muita coisa boa. Como segunda-feira que vem é dia das crianças, hoje a gente tem um roteiro especial sobre cinema. Tem Peter Pan, pra quem curte, a história é muito antiga e voltou às telonas. Mas nós já vamos começar falando de um bar brasileiro recém-inaugurado em Votorantim. Agora você me pergunta, mas um bar brasileiro no Brasil? É óbvio, não, não. É que ele é voltado para a música brasileira, são vários gêneros. Quem esteve no local foi o J. Abreu e ele conta tudo pra gente agora. Alô, você que se liga no programa Acesso, tá aí no Sabadão de Bobeira procurando alguma coisa pra fazer. A gente tem uma boa dica mesmo hoje pra você. Esse bar, inaugurado recentemente aqui em Sorocaba, tem tudo de bem brasileiro. A gente tá aqui que é bem na entrada mesmo. O bar é bem versátil. Aqui é um deck, você pode chegar aqui pra fazer um happy hour antes da balada. Então essa galera toda aqui tá esperando uma balada, veio pro happy hour, pra esse esquenta. Todo mundo aqui, um ambiente aberto pra gente fazer uma festa daqui a pouquinho. Então todo mundo por aqui. Se você tá em casa, sabadão, e quer mesmo uma dica pra esse fim de semana, não perde essa reportagem. Daqui a pouquinho a gente vai lá pra dentro, ó. Porque lá dentro tem um segundo ambiente. Ah, é muito gostoso. No verão, assim, é bem melhor. No ambiente aberto, bem mais gostoso. Gostei do ambiente. Lá dentro também é legal. Tô gostando pra caramba do lugar. É a primeira vez que eu venho aqui. E do deck o pessoal vem aqui pra dentro. Depois do happy hour, pra balada. Aqui a gente tem um palco. Daqui a pouquinho vai começar um show. Dá pra ter show aqui dentro. Dá pra ter balada sertaneja, balada eletrônica, balada rock, pop. Essa galera, por exemplo, já tá esperando. Daqui a pouquinho vai ter um show aqui. Esse pessoal já tá esperando pra isso. Então esse ambiente pode ter música brasileira, MPB. Se colocar cadeira aqui, o pessoal consegue fazer um show mais tranquilinho, de MPB. Ou então pode virar uma grande balada. Então são dois ambientes. Em apenas um lugar, versatilidade. É a marca desse lugar aqui. E o responsável por toda essa ideia, toda a idealização disso, é esse publicitário. Brilhante publicitário sorocabano. Se arriscando agora também nesse bar. Por que esse conceito novo aqui, Marcos? Cara, a gente resolveu trazer pra cidade. Eu gosto muito de festa, de alegria. E aí trazer um bar que tivesse realmente um conceito. E o conceito que a gente achou pro Madá foi esse de bar brasileiro. Legal. E vem desde o nome, né? Madá vem de Madalena, da música Madalena. Da Vila Madalena, que é o berço aí do samba paulistano. E é isso que a gente trouxe aqui pra Sorocaba. Legal. E isso tá na música, na musicalidade, na programação musical daqui também, né? É, a programação musical do bar é voltada exclusivamente pra música brasileira. Então a gente tem aqui todos os ritmos. Desde o samba, o samba pop, o samba rock, o samba retrô, que tá muito em moda hoje. Você que acompanha o programa Acesso sempre sabe que nessas reportagens tem um momento, aquele momento triste, o repórter tem que experimentar as coisas porque a gente vai falar de gastronomia. A gente vai falar desse momento agora, a gente vai mostrar umas porções e também as bebidas. Como aqui é tudo bem brasileiro, a gente pegou as bebidas aqui que também são muito brasileiras. Podem ser feitas com álcool ou sem álcool. É o caso aqui, elas estão sem álcool. Essa aqui se chama talita, é um suco de caju com cardamomo, que é uma espécie de um tempero que vai junto na bebida, nos drinks aqui. Todos têm esse ingrediente. Aqui também, essa bebida se chama bruna, vai suco de tangerina e de limão. E o tempero é de manjericão. E essa outra aqui se chama Ana Luísa, é o nome da minha filha. Suco de limão galego, limão tai chi e limão rosa com cravo. Essas são algumas das bebidas que tem aqui, sempre bebidas bem brasileiras. E as porções também, ó. Bolinho de feijoada. Bolinho de feijoada vem acompanhado de um vinagrete com uma pimenta também. Aqui atrás, um mini acarajé, para quem gosta de acarajé, um mini acarajé, muito brasileiro. E aqui também, outro prato muito brasileiro, uma tapioca. Chama dadinho de tapioca. Aqui no meio da tapioca, tem queijo coalho. A gente vai ficar por aqui, porque quando chega esse momento, eu tenho que encerrar sempre a reportagem. Porque é a minha hora de experimentar. Valeu, obrigado a você que acompanha o programa Acesso. Se está no sábado, sem saber para onde ir, vem para cá, vem acompanhar. Não só esse espaço legal, mas também um pouquinho dessa gastronomia que eu vou aproveitar agora. Olha, e na próxima segunda-feira. Dia 12 é dia de Nossa Senhora Aparecida, mas para a molecada é o melhor dia do ano, né? Dia das crianças, dia de ganhar presente. Por isso, a gente mostra agora para você que tem roteiro especial para os pais acompanharem os filhos nesse final de semana e também, é claro, na segunda-feira. Em Tietê, a diversão será nesta segunda, na Praça Doutor Elias Garcia, com brinquedos infláveis, cama elástica, pintura facial, além de outras atividades. E tem show com a banda de rock e comédia Sobrinhos da Veia. O evento é de graça e começa às duas da tarde. Em Sorocaba, o Sesc oferece amanhã e segunda. Desenhos e esporte das duas da tarde às dezesseis horas, das dez às dezoito e trinta, tem espaço dedicado à leitura. E a feira de brinquedos é das onze horas da manhã às quatro da tarde. Além disso, no domingo, às três da tarde, tem exibição do filme As Férias do Pequeno Nicolau. Na segunda, tem Poim, pequena orquestra interativa à uma da tarde e às três da tarde, ufa, programação que não falta. O endereço, você já sabe, Rua Barão de Piratininga, 555 no Jardim Faculdade. Em Salto, a festa da criança é na segunda-feira, das três da tarde às cinco horas. Tem apresentação de Os Flautistas, balé, teatro com a encenação de O Pequeno Príncipe, além de distribuição de pipoca e algodão doce. A sala de José Piverde fica na Rua José Galvão 104, no centro. Em Votorantim, a comemoração do Dia das Crianças também é na segunda, na Praça de Eventos Lecide Campos. Das duas da tarde às dezoito horas, com brinquedos infláveis, dança, recreação, jogos e várias outras atrações. Tudo de graça. Em Itu, a programação é na Avenida Galileu Bicudo, neste domingo. O projeto Vida em Movimento terá atrações especiais para a criançada. Será das sete da manhã ao meio-dia e é tudo de graça. No próximo bloco do Acesso, a gente fala de música, os bastidores do clipe do Vitor e Léo no Teleton e também direto de Sorocaba tem rap. Não saia daí que o Acesso volta já.